Bota um carro de Fórmula 1 mais novo, cara. Ah, não. É muito meme, pô. Acho que é um capista que dá pra jogar de boa. Sem chuva, sem chuva. É, sem chuva, sem chuva. Bora um meme, bora um meme aí, galera. Vocês topam um meme? Tá rico? Cortador de grama em Le Mans? Ah, não tava pra rir ainda? Caramba, Slime. Mas com chuva? Não. Não, sem chuva, sem chuva. E esse carro mesmo? Não. Mano, só tira essas 5 voltas aí, maluco. De moto, agora a gente vai jogar de moto. Duas voltinhas, duas voltinhas. É esse Fórmula Renault? É. Peguei o vermelho, hein. Fórmula Renault é categoria de básico. Caralho, peguei o azulzão escuro. Caralho. Não, não, quer sair não. Caralho. Peguei a Ferrarizona, o Renault Ferrari aqui. Entra aí pra jogar, galera. A galera não gosta do game, a galera gosta do Forza. Olha os caras, se eu ia ganhar essa, eu vou ganhar. Caraca, essa daí é sinistra, galera. É a pista. 5 minutos e meio, cada volta. 5 minutos e meio, caralho. Vai dar uns 6 e pouco essa porra. É, a gente ia fazer em 6, mano. Eu vou ganhar primeiro, maluco. Vou tomar um strike bem na saída. Já tô até vendo. Ficar em quinta é difícil, mano. Porque ninguém conhece. De assistência? Ninguém conhece a pista. Ah, esse ativo vai sair e vai largar em primeiro na pole, hein? Mas, o Maicão, ó, as vezes que eu bati em você, a culpa não foi minha, não, cara. Só foi falar. Ah, não, bati em minha, foi minha. Se eu tô por dentro, você tá por fora, você não tem que fechar o traçado, pô. Ih, maluco, já era. Qual essa largada é numa curva, maluco? Fodeu. Hora do show! Ó lá, ó lá. Ó, já tem um amarelo louco aqui, já ganhou. Ó, já tem a... Corrazinho, ó. God demais. God. Que isso aí? Tá freando aí, maluco. Tá boa! Não tô freando nada, cara. Agora tá rápido pra caralho o jogo, Maicão. Caralho, que porra é essa, maluco? Nossa, é o cara batendo aqui nisso, cara. Tô com medo de pilotar esse carro. Tô com medo de acelerar, filho. Muito rápido. Pô, peraí, cara. Não bate em mim, não, maluco. O que fez isso? Pari. Vai, passa aí, geral. Ah, rodei. Quer ver, neguinho, sair voando agora? Quer ver, neguinho, sair voando agora? Porra, tava em segundo. Porra, eu tava livre. O cara me deu um manobra pit, maluco. Caralho, essa pista pica aqui, ela é bem estreita, filha. É mesmo. Favelas do Rio, mané. Cheguei, hein? Cheguei, hein? Vai capotar, galera, hein, pô. Tá todo mundo inteiro ali. Ah, eu falei que o Vermelho ia fazer merda. E aí, cara? Nossa, tem um parada. Tem uma asa aqui no chão, Lu. Cuidado aí, cuidado aí, maicão. Pô, ela tá desgraçada, cara. Foi eu que fiz merda? Não. A gente vai acertar por trás, cara. Caralho. Pô, esse carro é massa, velho. Caralho, esse carro é maneiro pra caralho, é muito rápido, mano. É, esse carro é muito rápido. Não, ele controla bem, eu curti, mano. Ele, é, você controla bem ele, velho. É, né? Parece que ele vai sair da pista, mas não sai não, mano. Sai. Satinho tem primeiro ainda? Já rodou. Satinho tem primeiro? Maicão, Maicão me fudeu. Tá não, tá não. Perdi a primeira posição na primeira curva. Eu te fudi como, cara? Só te passei, que isso. Passou cima de mim, porra. Cara, cada um faz ser traçado. Que isso, cara! Nossa, os dois aqui, Satinho, cara. Caralho, maluco. Esse carro é muito maneiro de pilotar, mané. Tá muito maneiro mesmo, cara. Satinho Manoel, maluco. Muito maneiro, cara. Só que tu tem que ser uma pica. E essa pista é a maneira muito maneiro, velho. É, a pista também é maneira, mano. Ai, rodei. Ah, SharkWiz. Ah, mal, mal. É que freio muito antes, velho. Esse carro é muito estável, porra. Você faz a equipa nele e... Suavão. Esse carro tem que jogar na câmera do X, hein. É, eu tô jogando na câmera do X. Tô jogando naquela câmera de cima do carro. É a melhor, cara. Mais uma corrida sendo prejudicada. Ih, deu choro. É a genialidade distorcida do Satinho, mané. Ele bate nos outros e arruma a desculpa de que foi culpa do cara. Aham. Caralho, tinha uma asa aqui na frente, mané. Fica a senha, a traseira dele. Caralho, é mesmo. Caralho, tem umas curvas aqui que você só solta. Esse carro aqui tu quer acelerar cada vez mais, mané. O Manuel é aqui, maluco. Eu tô pra passar ele e vai lá ficando no zigue-zague, no meio da... Pô, seu Manuel é que é igual. Eu e o Balto tá escritando na reta, porra. Está na mil. Passa amanhã, Stalini. Pô, podia ter acertado o Macão da Baixada que tava atrás de mim. Cara, esse carro é muito bom, velho. Nossa, esse carro freia muito, velho. O carro é muito maneiro, cara. Vocês não viram Fórmula 1 ainda, velho. É bem melhor que vocês viram. Bolzinho, velho. Licenciado não é. Não, licenciado não é. Mas é o Prime. Ai, caralho. Valeu, Balta. Vira Prime lá. Me acertou o Macão da Baixada, mano. Ainda tira uma, meu maluco. Ó, tava em décimo primeiro, hein. Já recuperei. Já vi o Stylioninho aqui, já. Ó, se eu não tomei penalidade, foi legal a passagem. Stylioninho saiu. Stylioninho. Saiu pra fora. Nossa, essa parte tá muito maneiro. E eu combino muito rápido, cara. Quem é esse branquinho aqui que passou? Boia, boia. Só não me fecha, velho. Me fecha, moleque. Boia. Rapaz. Voltei, voltei. Ih, maluco, olha aí a areia. Passa amanhã, boia. Passa amanhã, boia. Ih, fechou o cara. Caralho, Stylioninho rodou muito pique agora. Ih, vou passar, vou passar a voltar, maluco. Tive que frear, mano. Nossa, foi um acidente, maluco. Caralho, maluco. Fudeiro com o razinho e caiu no colo de Shaqq. Maluco. Vou passar, vou passar. Caralho, maluco. Caralho. Caralho. Caralho, o manuel tá destruindo os sonhos aqui, hein. Eu capotei, maluco. Passa amanhã, boia, fria. Porra, que isso, cara. Stylioninho, filho, não faz isso, cara. Meu senhor. Caralho, você tá sujo aqui o jogo, vai, treta. Puta que pariu. Eu tô treta no meio, só. Caralho, caralho, vindo, viu. O boia me fudeu, cara. E agora, maluco? O boia vai, me desvira, boia. Não vai embora, não, moloco. Caralho, meia volta ainda, velho. Aperta select de volta. Caralho, fudeu. Qual select no teclado, no bagulho? Qual select? Caralho, tu joga no teclado. Tem o volante, galera. Não, eu tô no volante, porra. Ai, fudeu. O volante não tem, não. É muita realidade. Tô chegando, hein, goia. Caralho, eu ainda não tinha passado nessa reta gigante aqui, não, cara. Tá na primeira volta, hein, porra. Tá na primeira volta, porra. Pior que se eu apertar sair, eu não consigo assistir, né, cara. Pô, essa pista é muito foda, velho. Maneira, velho. Liga o controle rapidão, hein, pô. Ah, já era, já botei pra save. O carro é fora também, demais jogar. Tem que colocar dano mesmo, tem que colocar dano, cara. Eu girei ele, aí eu parei o carro pra ele passar de volta. Tem que colocar dano nesse jogo aqui. Aí caiu no colo de novo. Não, não, é sem dano. Tem que ser sem dano, é, sem dano. É, o problema é o dano. É, tem que ser agressivo aí, velho. Tem que correr mais safe, pô. Ah, mas tá engraçado. Deu show, hein. Engraçado, tá. Então, tá maneiro. Só pra rir, só pra rir. Não quer ganhar. Corrida maluca. Então, com dano tu não vai ganhar mesmo, que o nego vai te destruir na primeira pista. Charco, ele vai dar o freio de mão, na largada. Ele pagou pro mano, ele roubar o porrazinho, tá ligado? Chega ali, velho. Porra, uma pique. Caraca aí, mas é muito maneiro esse barro, cara. Que preço de tamanho. Caraca, aqui em Monza, né, velho? Pior que ele parece estar 400 por hora, velho. Tem horas que... Tem horas que... Tem horas que... Tem horas que faz debra. Pegou o vaco de boia fria. Tem horas que você acha que vai passar reto na conta. Sem narrar, cara. É? Deu chorão essa narração. Pô. É, fudeu, bati. Caralho, quase. Agora narra, boia. Agora narra, boia. Pô, cara. Quase, boia. Ih, rapaz. Ah, não. Cara, essa é a melhor pista que eu já corri aqui no Projet. Ah, não. O Sharkiz vai ganhar de novo, ah. Mas você tá gostando também, porque esse carro aqui, velho. Esse carro aqui dá de colinela. Eu sem querer, cara. Eu ia pra ele. Tem muita reta, tem umas curvas rápidas, eu sei lá. É maneira mesmo, né? De novo, Sharkiz. Aí não, mano. Pô, o Sharkiz nem freia, filho. Ele vai direto. Ele tá interpretando o papo de Luiz aqui. Ah, eu voltei. Aê, Corrazinho, bota essa aí, Corrazinho. Mas o Luiz tem a desculpa do ping, pelo menos, né? Onde é que tu tá, Corrazinho? Ele já tá batendo em todo mundo aqui, por causa do ping dele. O quê, Sharkiz? Não é assim que o Luiz tá falando? É. Onde é que tu tá, Corrazinho? Nossa! O tempo que eu vou fazer aqui agora, hein? Vou baixar o minuto. Parece que eu vou fazer o tempo mais rápido. Olha o tempão aí que eu vou fazer agora, hein? Mas ele faz o tempão? Não, daí ele faz assim. Nossa, mas não consegui fazer porque a volta tava inválida. Aí é foco. Termina em segundo. Nossa, Lorde, tu deu uma sorte da porra, hein? Se tivesse mais duas voltas, eu vou botar, mano. Surtudo demais, esse Lorde, maluco. Sempre se tivesse mais duas voltas. Mais duas voltinhas, mano. Fodei. O Satita é qual lugar? Quarto. Caralho, esse carro é muito maneiro, essa pista. É muito bom, cara. Caralho. Não, depois da experiência que a gente teve na chuva, com aquele outro carro lá também, qualquer coisa que é bom, né? Exato. A pista e o carro combinaram... É. Isso é verdade. Acasou, acasou. Ele é muito na mão, esse carro. Muito na mão? Na mãozinha. Orgânico. Ai, que 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 a gente faz? Fez um Fórmula Tinha, fez um Fórmula Tinha. O que que aconteceu ali, cara? Ah, cara. Caralho, o maluco foi direto, ele conseguiu ultrapassar, parou lá no morro, mano. Ele veio cheio de ódio. Falei, pô, mas deixa ele passar, né? Valeu, vai ir pelo Prime. Vinizeira. Não tinha nem escuras ainda, mano. Tô ouvindo aí, hein, Baltar. Ó o rádio, hein, se é alguém que consegue... Caralho, lá vem o Tamaya, cheio de assistência. Já vem o rei do assistido, já. O rei do assistido. Tá mil por hora. Ele só acelera o carro. Ah, não brinca isso comigo, não, velho. Não brinca isso porque acabou a minha gasolina. O que vai ganhar de novo? Vai acabar de vocês, porque eu deixei o padrão, tá? Então o padrão... A minha não vai acabar, não. Eu tenho 36. A minha não... Tem 56. Só a gente tá com 39 pedaços de pizza, não. no tanque. Caramba. Pode ceder, Michael. Ó, ainda sair da pista pra ajudar vocês, hein. Ainda sair da pista pra ajudar vocês, velho. Não, mas você fica... Não, mas você fica... Não, mas você fica transparente, ô, Sharkiz. Já tá transparente. Não, mas pro primeiro, não. O primeiro o cara quer passar, não. Pariu. Ah, o primeiro arrebentou, eu, cara. No Project, o carro parou ou ele só vai devagar, igual com o Nuno? Ah, parou, né? Tô aqui virando volante, tô aqui virando volante. Se tivesse mais duas voltinhas... Se tivesse o Senna na ficha, o Senna ia parar pra empurrar, man. Se tivesse mais dois litrinhos... Não tem como parar no galo. Se tivesse menos... Se tivesse menos, uma volta eu ganhava. Caralho. Também na amarela? Porra, senso. Eu vou botar, maluco, bater no muro. Pô, Sharkiz, se ele não fosse igual ao carro lá da Disney, Sharkiz, passa amanhã, Sharkiz. Tô curtindo o visual aqui na... É, tô olhando a paisagem, que rapelão. Ó, vendo a corrida de camarote. Vai, carro, acelera, carro! Não, mas foi o que é o moral da vida, da corrida, pô. Pô, que triste, velho. Nem percebi que tá acabando, mano. Caralho, Emanuel, você tem que ser um pouquinho menos agressivo. Eu te fudia ali, mas foi porque eu ia freada, pô, você tem que parar de jogar o carro pra cima dos outros, cara. Caralho, cara. Vira a proibir lá no Boia Feia Play Games. Ih, passou o Boia, roda o Boia, roda, roda ele, maluco. Tem que virar Prime lá no canal mais do Satinho. O Boia Feia Play Games ele não faz live mais, não. Não, não. Só sofrer ele no Baltar e não é dano player, pô. Pô, pô, pô. Que isso, cara? Eu faço sim, pô, mas eu faço só pra rir. Flop. Daí, puta que pariu. Porra, ganhei em que cesto, mané. Ai, cara, que sacanagem. Ih, Ih, deu choro. Ih, vou passar o Baltar? Que sacanagem, cara. Ih, Baltar, volta a Platre. Falou Baltar. Baltar amanhã, Baltar. Baltar amanhã, Baltar. Que sacanagem, cara. Eu vou aqui ainda. Caralho, no finalzinho. Puta que me pariu. Só pra rir. Caralho, que sacanagem, mané. Ganhei quinto lugar, né? Porra, eu dei mole ali que o Boia e o Tamai me passaram no finalzinho, cara. Eu, 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 Obrigado.